Tava na festa de camisa, camisa colorida Tomando minha gelada com a rapaziada Ela no camarote e eu na pista Ela me dando mole, já estava na minha fita Mas eu falei tô te querendo e ela disse Eu tô descendo, tô descendo, tô descendo Eu também tô te querendo E eu também tô te querendo Tentei subir, não consegui E tive que esperar aqui Tentei subir, não consegui E tive que esperar aqui Mas eu falei que tô te querendo E ela disse eu tô descendo Tô descendo, tô descendo Tô descendo, tô descendo Que eu também tô te querendo Tô descendo, tô descendo Que eu também tô te querendo Jogo swingão, jogo swingão Tava na festa de camisa, camisa colorida Tomando minha gelada com a rapaziada Ela no camarote e eu na pista Ela me dando mole, já estava na minha fita Mas eu falei, tô te querendo E ela disse, eu tô descendo Que eu também tô te querendo Que eu também tô te querendo Tô te querendo É que eu também tô te querendo Tô descendo Tô descendo Tô descendo Tô descendo MSB Que é isso, maninha? Vamos lá MSB Então, meu amor Então, meu amor Então, meu amor Então, meu amor Cada vez que a gente se inconde Então, meu amor O nosso love é massa, a gente apronta A galera comenta, mas a gente nem aí O que dizem por aí Vamos lá Vamos lá Sou vinga É isso que eu tô falando MSB Vem com o Rubinho amanhã Daquele gê Falando de amor Beijo inocente na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor Olhando o que deu Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só Então, meu amor Então, meu amor Cada vez que a gente se encontra Então, meu amor O nosso love é massa, a gente apronta Então, meu amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Pro que dizem por aí Eu cada vez que a gente se encontra Então, meu amor O nosso love é massa, a gente apronta Então, meu amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Beijo inocente na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor Olhando o que deu Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome a mão Cada vez que a gente se encontra E tome a mão O nosso love é massa, a gente apronta Então, meu amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Então, meu amor O nosso love é massa, a gente apronta Então, meu amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí MSB Já faz 18 anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome a mão Cada vez que a gente se encontra E tome a mão O nosso love é massa, a gente apronta E tome a mão A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí E tome a mão Cada vez que a gente se encontra E tome a mão O nosso love é massa, a gente apronta E tome a mão A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí MSB Diante de um sentimento tão sincero Que me mantém firme e de pé Eu guardo esse povo aqui no peito Que merece meu swing e respeito Então segure o balanço Com imensa chuva de alegria Esse grupo que sacode o corpo Só que te contagia Então segure o balanço Com imensa chuva de alegria Esse grupo que sacode o corpo Só que te contagia Eu pergunto a vocês que é Que mandem desbanda no meu swingão É o povão É o povão É o povão Sai É o povão É o povão É o povão Que mandem desbanda no meu swingão É o povão 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 Que mandem desbanda no meu swingão É o povão É o povão, é o povão, é o povão, é o povão Vou diante de um sentimento tão sincero E me mantém firme e de pé Eu guardo esse povo aqui no peito Que merece meu sonho e despeito Então, segure o balanço Com imensa juva de alegria Esse groove que sacode o corpo Sou o que te contagia Então, segure o balanço Com imensa juva de alegria Esse groove que sacode o corpo Sou o que te contagia Eu pergunto a vocês quem é Que manda e desbunda no meu sonhão É o povão, é o povão, é o povão, é o povão Que manda e desbunda no meu sonhão É o povão, é o povão, é o povão, é o povão Que manda e desbunda no meu sonhão É o povão, é o povão, é o povão, é o povão É o povão, é o povão, é o povão Que manda e desbunda nesse sonhão É o povão, 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 é o povão Então segure o balanço, com imensa chuva de alegria Esse clube que sacode o corpo, sou o que te contagia Então segure o balanço, com imensa chuva de alegria Esse clube que sacode o corpo, sou o que te contagia Eu pergunto a vocês quem é Que mandem desbordando o meu suingão É o povão, é o povão, é o povão Só no chão, é o povão, é o povão, é o povão Que mandem desbordando o meu suingão É o povão, é o povão, é o povão É o povão, é o povão Que mandem desbordando o meu suingão É o povão, é o povão, é o povão Vai, 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 vai Que mandem desbordando esse suingão É o povão, é o povão, é o povão É o povão, é o povão Que mandem desbordando o meu suingão Me segura que eu quero ver Agora ela já pode Deixa comigo meu coroa Que eu vou te mostrar como é que faz Vou fazer ela tremer Em me decidir Vem mãe, vem Mas essa gata é um delírio Meu olhar fulminante que faz me perder Ela já fez 18 aninhos Eu vou fazer ela tremer Vai! Ela é tiradinha, gostosinha Ela é tiradinha, medidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha! Toma novinha! Ela é tiradinha, gostosinha Tiradinha, medidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha! Toma novinha! Toma novinha! Toma novinha! Toma que toma! Toma novinha! Toma novinha! Toma novinha! Toma que toma! Toma novinha! Toma novinha! Toma novinha! Toma que toma! Toma novinha! 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 Que toma, que toma, que toma novinha Mas essa gata é um delírio É um olhar fulminante que faz me perder Ela já fez dezoito ninho Eu vou fazer ela tremer Ela é tiradinha, gostosinha Tiradinha, verdidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha, toma novinha Ela é tiradinha, gostosinha Ela é tiradinha, verdidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma novinha Toma que toma Toma novinha, toma novinha Toma que toma Toma novinha, toma novinha Toma que toma Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma que toma Toma novinha, toma novinha, toma novinha Toma que toma, que toma, que toma, que toma novinha Toma que toma Eita, sorrita MSB Show Mix Produções 071-3271 Mil Mas essa gata é um delírio Meu olhar culminante que faz me perder Ela já fez dezoito ninho Eu vou fazer ela tremer Ela é tiradinha, gostosinha Tiradinha, medidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha, toma novinha Toma tiradinha, gostosinha Tiradinha, medidinha Tiradinha, gostosinha Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma novinha Toma que toma Toma novinha, toma novinha Toma novinha, toma novinha Toma que toma 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 Toma novinha, toma novinha, toma que toma, que toma, que toma Que swing é esse? Que swing é esse? Vamos lá Esse é o meu swing, MSM Relaxa mãe, vem cair na dança Eu sou o rubinho, meu som que te balança Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te conquistar Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te ter Eu vou beber, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Eu vou beber, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Relaxa mãe, vem cair na dança Eu sou o rubinho, meu som que te balança Vem que a noite é uma criança Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te conquistar Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te ter Vou beber, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Eu vou beber, vou mexer, vou subir, vou mexer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Vou beber, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito MSB Relaxa mãe, vem cair na dança Eu sou o rubinho, meu som que te balança Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te conquistar Quando eu jogar o meu swing, cê vai delirar, as minas viram no balanço, você vai parar Eu uso todo o meu charme pra te ter Vou beber, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Vou beber, vou mexer, vou mexer, vou subir, vou descer, te fazendo enlouquecer Daquele jeito Eu sou o rubinho e essa é a minha melhor swingela do Brasil Do nosso jeito Daquele jeito Receba MSB Parceiro Tá ligado aquela mulher que só vai pra festa pra querer sugar o cara? Deixe ela Enquanto ela pensa assim Eu já tô armando tudo Garçom traz outra garrafa Eu sei que ela tá querendo As minas enchem a cara e eu finjo que tô bebendo Garçom traz outra garrafa Eu sei que ela tá querendo As minas enchem a cara e eu finjo que tô bebendo Armadilha pra mulher Inventada pelo homem Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome É aí que o povo come Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome É aí que o povo come Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome Se liga aí, velho Quer o uísque? Eu te dou Quer cachaça? Eu te dou Pode chegar mais pra cá Que o seu rubinho chegou Quer cachaça? Eu te dou Quer cerveja? Eu te dou Pode chegar mais pra cá Que o seu papai chegou Armadilha pra mulher Inventada pelo homem Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome É aí que o povo come Ela toma Eu sou o rubinho E esse é a melhor suinteira do Brasil Baril Olha a dança Todo mundo dançando comigo Ela toma Ela toma e eu tome É aí que o povo come Ela toma MST Ela toma e eu tome Eu vou contar, vou contar O garçom traz outra garrafa Que eu sei que ela tá querendo As mina enchem a cara e eu finjo que tô bebendo As mina enchem a cara e eu finjo que tô bebendo Armadilha pra mulher Inventada pelo homem Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome É aí que o povo come Ela toma e eu tome É aí que o couro come Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome Ela toma e eu tome É aí que o couro come Eu vou curtir meu domingo de sol Eu tô subindo e gostoso M-S-E Me segura que eu quero ver Mas eu trabalho o ano inteiro de janeiro a janeiro Não tenho ouro nem fama Mas tenho meu fim de semana Trabalho o ano inteiro de janeiro a janeiro Solta o ingão Solta o ingão Solta o ingão Vem! Eu vou curtir meu domingo de sol Vou tomar minha gelada na praia Depois eu morro do pagodão Eu vou cair na gandaia Vou curtir meu domingo de sol Vou tomar minha gelada na praia Depois eu morro do pagodão Já é certo eu cair na gandaia Vai! Se tem cerveja eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem vodka eu bebo Eu bebo Eu bebo Se tem cerveja eu bebo Ou se tem cachaça Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo mesmo Se tem um bisque Red Bull Abre a mala que hoje é dia Desce na baixaria Desce na baixaria Vem! 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 Desce na baixaria Desce na baixaria Desce, 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 desce Desce na baixaria Minha torcida do Vitória Minha galera do Bahia Desce na baixaria Desce na baixaria Desce na baixaria Vai, 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 vai Desce na baixaria Desce na baixaria Desce na baixaria MSB Delícia Mas eu trabalho o ano inteiro de janeiro A janeiro Não tenho ouro nem fama Mas tenho meu fim de semana Trabalho o ano inteiro de janeiro A janeiro Não tenho ouro nem fama Receba Eu vou curtir meu domingo de sol Vou tomar minha gelada na praia Depois eu vou lá do pagodão Eu vou cair na canaia Desce na baixaria Depois eu vou lá do pagodão A mãozinha pra cima Todo mundo Se tem cerveja eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem vodka Eu bebo Eu bebo Eu bebo Eu bebo isso Se tem cerveja eu bebo Se tem cachaça eu bebo Tem vodka Eu bebo Eu bebo Eu bebo mesmo Se tem cachaça eu bebo Vai, 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 vai Desce na baixaria Desce na baixaria Desce na baixaria E a torcida do Vitória E a galera do Bahia Vale o Bavi Ponte Nova Desce na baixaria 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 Vem 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 Liberdade calabar Cajazeiras e Garcia Todo mundo descendo Na baixaria M S B Barril Agora você me quer, né? Tá sozinha Mas vai continuar só Eu era parado na rua Você tirou onda comigo Agora você tá na rua E tá merecendo castigo Eu era parado na rua Você tirou onda comigo Agora você tá na rua E tá merecendo castigo E vem querendo me dar Muito amor e prazer Mas eu não vou aceitar Você vai enlouquecer E vem querendo me dar Muito amor e prazer Mas eu não vou aceitar Você vai enlouquecer Bancada de amor pode doer mais, Sara Você quebrou você Quebrou você Quebrou você Quebrou você Quebrou você Quebrou você Você quebrou a cara Você quebrou você Quebrou você Quebrou você Quebrou você Quebrou você Se ligue-nais Eu sofria, ela sorria Eu chorava, ela nem ligava Ficou só, vem toda mansinha Esqueceu que me maltratava Eu sofria, ela sorria Eu chorava, ela nem ligava Ficou só, vem toda mansinha Esqueceu que me maltratava Tocava que a mão pode doer mais sara Você quebrou, você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou, meu bem Você quebrou, você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou, você quebrou Você quebrou, você quebrou, você quebrou Solta o engão, solta o engão, vai Que é isso aí? Eu sofria, ela sorria, chorava, ela nem ligava Ficou só, vem toda mansinha, esqueceu que me maltratava Eu sofria, ela sorria, eu chorava, ela nem ligava Fiquei só, vem toda mansinha, esqueceu que me maltratava Por causa da boca de doer mais sana Você quebrou a cara Você quebrou a cara Você quebrou Você quebrou Você quebrou a cara Agora não adianta mais nada, viu? MSB Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Só tá faltando isso, nesse nosso romance Cê tá dificultando pra rolar esse lance Já te provei por ver, mas sei que você pode confiar em mim Hoje já passou da hora Hoje já passou da hora de tudo acontecer Te dei mais de mil provas que só quero você Eu tô passando mal, porque você não fez Tem que ser agora, então se entrega de uma vez Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Então libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Levei no escurinho do cinema e nada Depois da festa em plena madrugada e nada Nós dois sozinhos lá em casa e nada Até parece que não é minha namorada No banco traseiro do meu carro e nada No elevador, na escada e nada Cansei de beijo e de abraço Agora eu quero muito mais que um amasso Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Então libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você libera, não vou pegar outra mulher Só tá botando isso, eu sei que você também quer Eu tô brincando pra rolar esse lance Eu te to bem por ver, mas sei que você pode confiar em mim Pois já passou da hora de tudo acontecer Te dei mais de mil provas que só quero você Eu tô passando mal, porque você não fez Tem que ser agora, então se entrega de uma vez Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, que eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar, não vou pegar outra mulher Então libera, libera o seu amor pra mim Então libera, eu vou ser mais feliz assim Então libera, eu sei que você também quer Se você liberar não vou pegar outra mulher Levei no escurinho do cinema e nada Depois da festa em plena madrugada e nada Nós dois sozinhos lá em casa e nada Até parece que não é minha namorada No banco traseiro do meu carro e nada No elevador, na escada e nada Cansei de beijo e de abraço Agora eu quero muito mais que uma maceta Então libera, libera o seu amor pra mim Libera, que eu vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você liberar não vou pegar outra mulher Libera, libera o seu amor pra mim Libera, vou ser mais feliz assim Libera, eu sei que você também quer Se você liberar não vou pegar outra mulher MSB MSB Vou te pegar, vou te possuir, te deixar louca, te seduzir Com meu jeitinho você vai delirar Vou te pegar, vou te pegar no meu camarim Passando as mãos no teu corfinho Meu bem, tenho certeza você vai virar Ai, delícia você vai gostar Ai, delícia você vai delirar Ai, delícia você vai gostar Oh mãe Ai, delícia você vai delirar Vou te pegar, vou te possuir, te deixar louca, te seduzir Com meu jeitinho você vai delirar Oh mãe Vou te pegar, vou te pegar no meu camarim Passando as mãos no teu corfinho Meu bem, tenho certeza você vai virar Ai, delícia você vai gostar Oh baby Ai, delícia você vai delirar Ai, delícia você vai delirar Ai, delícia você vai delirar Jogo swing, vamo embora Rubinho Rubinho N.S.B Todo mundo quer aprender Mostrando pra gente Receba Ai, delícia, você vai gostar Ai, delícia, você vai delirar Ai, delícia, você vai gostar Ai, delícia, você vai delirar Oh, mãe MSB Del de Oliveira Melquita MSB Já comprei a melhor roupa Já comprei o melhor relógio O melhor carro E ela não me dá nem um pingo de ousadia Mas eu já sei do que ela gosta Ela gosta do homem que sabe mexer de verdade Se liga na ideia Eu meto a beca, ela não liga pra mim Minha barca enorme, ela não tá nem aí Comprei perfume e um relógio do bala Ela não liga, ela só pensa na farra Mas eu vou te pegar, você vai ver Vou mexer, vou mexer, vou mexer Se eu vou te pegar, você vai ver Vou mexer, vou mexer, vou mexer Se tá gostoso, vai gritar aí mamãe Se tá gostoso, vai gritar aí mamãe Olha, você gostou Você gostou Você gostou Você gostou Teu papai arrasou O papai arrasou Seu rubinho arrasou O papai arrasou Você gostou Você gostou Você gostou Você gostou Teu papai arrasou O papai arrasou Seu rubinho arrasou O papai arrasou Mas eu vou te pegar, você vai ver Vou mexer, vou mexer, vou mexer Vou mexer, vou mexer, vou mexer Eu vou te pegar, você vai ver Vou mexer, vou mexer, vou mexer Todo mundo mexer Vou mexer, vou mexer Eu meto a beca, ela não liga pra mim Minha barca nova, ela não tá nem aí Comprei perfume e um relógio do bala Ela não liga, ela só pensa na barra Mas eu vou te pegar, você vai ver Vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou mexer Vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou mexer Assim você gosta, já vai lá aí Vou mexer, vou mexer, vou mexer Eu vou te pegar, você vai Vai, 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 vai Vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou mexer Que delícia! Vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou mexer Vai, mexer, vai, mexer Mas eu vou te pegar, você vai ver Você é tudo que um homem sempre quis Vem comigo que eu te faço feliz, meu bem O amor está disposto pra nós dois Pra nós dois Eu sinto o teu beijo Tão bom do meu sonhar É lindo, é um aconchego Não quero acordar Me entrego por inteiro, amor Pra contigo Quer me dar, quer me dar, quer me dar Quer me dar, quer me dar Oh, vem cá, que eu sei que você quer me dar Oh, quer me dar, quer me dar amor, mamãe Vem cá, eu sei que você quer me dar Oh, quer me dar, quer me dar amor, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar, quer me dar amor, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar, mamãe Me dá seu amor, mamãe, vai MSP, você é tudo que um homem sempre quis Vem comigo que eu te faço feliz, meu bem O amor está disposto pra nós dois, pra nós dois Eu sinto o teu beijo, tão bom no meu sonho A vida é um aconchego, não quero acordar Me entrego por inteiro, amor, pra contigo estar Quer me dar, quer me dar, quer me dar, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar amor, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar, mamãe MSP, quer me dar amor, mamãe Quer me dar, quer me dar, quer me dar, mamãe Quer me dar, quer me dar, oh, quer me dar amor, mamãe Que me dá, que me dá, que me dá, mamãe Que me dá, que me dá, mamãe Que me dá, que me dá Que me dá, amor, mamãe Chama meu swing Maravilha Hoje tem cerveja gelada, rubinho na parada, muitas aração tem, 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 tem Hoje tem cerveja gelada, rubinho na parada, muitas aração tem, 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 tem Amanhã é dia de branco, eu não quero nem saber, tudo que tocar eu danço, e vou até o amanhecer Só vai dar eu e você Todo mundo faz isso aqui, eu vou até o amanhecer Só vai dar eu e você Hoje tem cerveja gelada, rubinho na parada, muitas aração tem, 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 tem Hoje tem cerveja gelada, rubinho na parada, muitas aração tem, 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 tem Amanhã é dia de branco, eu não quero nem saber, tudo que tocar eu danço, e vou até o amanhecer Só vai dar eu e você Que delícia Eu vou até o amanhecer Só vai dar eu e você Amanhã é dia de branco, eu não quero nem saber, tudo que tocar eu danço, vou até o amanhecer Amanhã é dia de branco, amanhã é dia de branco, amanhã é dia de branco, eu não quero nem saber, tudo que tocar eu danço, vou até o amanhecer Só vai dar eu e você Só vai dar eu e você Eu e você, meu amor, vem, vem do balanço, vem do balanço Só vai dar eu e você Eu e você Só vai dar eu e você No swing da MST